A Bemus Moto Z2 Force Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo Chegou mais um produto na bancada de testes Chegou mais um dispositivo para testes e reviews para o Target HD.net A assessoria de imprensa Motorola enviou para testes o Moto Z2 Force E olha que espetáculo, que modelo bonito, que smartphone fino para caramba E que dispositivo bacana para chamar de seu Este é o modelo top de linha da Motorola É o dispositivo mais completo e mais poderoso que a empresa que hoje é gerenciada pela Lenovo Sim, se você não sabe, a Motorola é uma marca da Lenovo Este é o modelo mais completo, é o dispositivo mais completo E a versão que eles mandaram para teste é a Power Edition Isso significa que eu tenho em minhas mãos um Moto Snap de bateria Para fazer esta mágica aqui Olha só que bacana E ele já indica que tem um Snap de bateria Carregando a bateria interna do dispositivo Ele basicamente vai ampliar a sua autonomia de uso Para aqueles usuários mais exigentes e que gostam de ficar no smartphone mais tempo Vai poder utilizar o dispositivo por mais tempo É um Snap de bateria que é muito bem-vindo Porque esse smartphone conta com uma autonomia de bateria um tanto quanto limitada Ele tem uma bateria de 2620 mAh, se eu não estiver enganado No review completo eu vou esmiossar esses números todos para você Sem falar que é um Snap de bateria com um acabamento com material emborrachado Que oferece um melhor agarre para o dispositivo Você perde a baixa espessura do Moto Z2 Force? Perde Mas em compensação tem um pouco mais de autonomia de bateria Sem falar que você não precisa usar esse Snap o tempo todo Até porque este é um smartphone bonito, fino e elegante do jeito que ele é É muito fino Muito fino e muito bonito É claro que esse sensor de câmera dupla aqui com esse calombinho aqui Isso aqui me incomoda de um tanto Mas fazer o que? Escolha da Motorola, outros fabricantes conseguem colocar uma câmera Onde ela fica com relevo no mesmo nível do smartphone Motorola quis apostar nisso O que é que eu posso fazer? É uma escolha deles Aproveitar para mostrar também os conectores Os conectores magnéticos para os Snaps Não adianta, eu não vou chamar de Moto Mods porque pega mal Como bem disseram é um termo tanto quanto polêmico aqui no Brasil Então Moto Snap é mais aceitável Esses são os conectores magnéticos que permitem que os Snaps Se encaixem no dispositivo ampliando as suas possibilidades de uso Outra coisa bem interessante nesse smartphone é a presença de um flash LED frontal Para utilizar com a câmera frontal do dispositivo O que não significa que você vai ter fotos melhores em ambientes com baixa luminosidade Mas sim que vai ajudar muito a quebrar o seu galho Ou pelo menos vai oferecer um pouquinho mais de luz na sua vida na hora de tirar as selfies na balada O leitor de digitais ou leitor biométrico parece que está bem sensível, bem preciso Isso aqui eu vou testar ao longo das próximas semanas E no veredito eu falo como foi a minha experiência Essa tela é uma tela show de bola Estou impressionado com o nível de coloração Com a capacidade de resolução dessa tela É uma tela de 1440p Mas o toque, o toque de uma tela muito preciso, muito ajustado Você consegue interagir com o sistema operacional de uma forma plena Sem maiores problemas Sistema operacional Android 7.1.1 NoGet Com atualização prometida para o Android 8 Oreo Uma das vantagens da Motorola Em relação a alguns dos seus principais concorrentes É que a Motorola tradicionalmente atualiza rápido os seus dispositivos top de linha Então o comprador do Moto Z2 Force provavelmente vai estar bem Porque vai ser um dos primeiros a receber a próxima versão do Android Ou do sistema operacional da Google Alguns detalhes de acabamento também Aqui não sei se dá para mostrar direito Mas temos conector para o slot para os cartões SIM card A faixa de antena é discretíssima a faixa de antena aqui na parte superior E microfone, além dos botões de controle de volume e liga e desliga aqui nas laterais Mais o conector micro USB Em um preto que chama atenção Muito bonito Muito sólido, né? O grande marketing que a Motorola faz em relação à segurança desse dispositivo De ele ser um smartphone resistente Com uma tela quase inquebrável Com a tecnologia Shatter Shield para proteger o aparelho Dizem que essa tecnologia não estava funcionando tão bem lá fora Não sou eu que vou testar a qualidade dessa tecnologia de antiquedas ou antiimpactos Porque este smartphone não é meu Ele foi cedido pela assessoria de imprensa da Motorola Então não vou aqui me arriscar a fazer esses testes Para isso tem os recursos e funcionalidades do Android quase puro Que a Motorola coloca nos seus smartphones Inclusive o recurso de câmera Aquele que ativa a câmera com aquelas duas chacoalhadas Você gira o pulso duas vezes e você tem o aplicativo de câmera ativado Câmera dupla de 12 megapixels Não podemos deixar de falar disso aqui Promete fotos, principalmente as fotos com diferentes campos de profundidade Podem ser melhores em um dispositivo como esse Devem ser melhores em um smartphone como esse Aqui mais um Moto Ações continuativo Duas chacoalhadas e você tem a lanterna ativa Duas, ela desativa a lanterna Enfim, é um top de linha que eu gostaria de chamar de meu Particularmente é um baita smartphone Snapdragon 835, 64GB de armazenamento 6GB de RAM É um hardware top de linha E vamos ver, vamos testar esse smartphone por algumas semanas E descobrir se ele realmente pode ser uma ótima relação custo-benefício Comparando com modelos top de linha da concorrência Claro que a disputa aqui está com modelos da Samsung, LG, Sony, enfim Dos principais players que estão no mercado Com um hardware que, olha, chama atenção E um dispositivo que chama atenção Realmente eu estou bem seduzido por esse brinquedinho aqui Mas só vamos concluir se ele realmente vale a pena No review que será publicado lá no canal de vídeos do Target HD.net Já se inscreve lá, clica na sineta para receber as notificações Porque aí você fica sabendo quando o review foi publicado E nesse canal de vídeos você faz a mesma coisa Se inscreve, clica na sineta Compartilha esse vídeo Mostra, olha, tem um cara legal fazendo as análises dos produtos de tecnologia E, enfim Faz todo o misancene que você gosta Se você quiser falar comigo, me procura no Twitter que é mais fácil Arroba o Eduardo Moreira Eu estou lá pronto para responder as perguntas que você tiver Sobre esse e outros brinquedinhos de tecnologia que nós tanto amamos Um grande abraço para todo mundo e até a próxima Obrigado